Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir de mais quatro capítulos da obra. O caso do Hotel Bertrand, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se você já é inscrito ou inscrita no canal, seria incrível ter você como um apoiador do canal através do botão Torne-se Membro. É só clicar e ver as opções disponíveis. Dito isso, fique agora com os capítulos 8, 9, 10 e 11 da obra. Capítulo 8 O trem correio irlandês varava a noite, ou mais corretamente, a escuridão da alta madrugada. De tempos em tempos, a locomotiva diesel, como uma visagem, soltava o seu lamentoso uivo de advertência. Viajava a mais de 80 milhas por hora e estava dentro do horário. De repente, a marcha diminuiu e os freios agiram. As rodas gritaram ao se agarrar aos trilhos, cada vez mais devagar e mais devagar. O guarda enfiou a cabeça pela janela, reparando no sinal vermelho à frente. Quando o trem, afinal, parou? Alguns dos passageiros acordaram, mas a maioria continuou dormindo. Uma senhora idosa, alarmada pela subtaneidade da desaceleração, abriu a porta e espiou para o fundo do corredor. Um pouco mais à frente, uma das portas que davam para a linha estava aberta. Um clérigo idoso, com uma maçaroca espessa de cabelos brancos, subia os degraus vindo da via permanente. A senhora presumiu que ele descera antes até a linha para investigar o que houver. O ar matinal estava muito gelado e alguém no fundo do corredor disse — Foi só um sinal! A senhora idosa tornou-a a entrar na cabina e tratou de dormir novamente. — Mais além, na linha, um homem balançando uma lanterna correu da guarita do sinaleiro para o trem. O foguista desceu da locomotiva. O guarda que saltara do trem chegou perto dele, e o homem com a lanterna chegou sem fôlego, falando aos solavantes. — Teve uma batida feia lá na frente. O trem de carga descarrilhou. O maquinista olhou do alto de sua cabina, depois desceu e foi se unir aos outros. Na parte de trás do trem, seis homens que haviam acabado de subir o aterro entraram na locomotiva por uma porta que lhes fora deixada aberta no último carro. Seis passageiros, vindo de diferentes vagões, os encontraram. Com uma rapidez bem ensaiada, eles trataram de tomar conta do vagão postal, isolando o mesmo do resto da composição. Dois homens de carapuça de lã na cabeça se puseram de guarda na entrada e na saída do carro, ambos de cacetetes na mão. Um homem com uma farda da estrada de ferro passou pelo corredor do trem parado, dando explicações a quem a solicitava. — Ah, sim, a linha está bloqueada à frente. Uma demora de talvez dez minutos. Não passa disso. Era amigável e tranquilizador. Junto à locomotiva, o foguista e o magnista estavam bem amordaçados e amarrados. O homem com a lanterna gritou. — Tudo ok aqui! No aterro, o guarda também estava identicamente amarrado e amordaçado. Os peritos arrombadores no vagão postal tinham feito o seu trabalho. Dois outros corpos bem atados jaziam no chão. As malas registradas foram jogadas no aterro, onde outros homens as esperavam. Nas cabinas, os passageiros resmungavam uns para os outros que as estradas de ferro tinham deixado de ser o que eram. E quando já se acomodavam novamente para dormir, o ronco de um cano de escape atravessou a escuridão. — Santo Deus! — Murmurou uma mulher. — Será um avião a jato? — Um carro de... corrida, me parece. O ronco diminuía pouco a pouco. Nove milhas além da rodovia de Bedhampton, uma coluna compacta de caminhões noturnos avançava lentamente para o norte. Um grande carro branco de corrida passou por eles feito um raio. Dez minutos depois, o carro se afastou da rodovia. Chegando à garagem, numa esquina da estrada B, tinha uma placa. Dizia fechado. Mas as grandes portas se escancararam e o carro branco entrou e as portas tornaram a se fechar. Lá dentro havia três homens trabalhando numa velocidade febril e pregaram no carro um novo jogo de placas. O motorista trocou o boné e o casaco, pois antes ele vestia um casaco branco de pele de carneiro e agora usava um de couro preto. E partiu outra vez no carro. Três minutos depois, um velho Morris Oxford, dirigido por um clérigo, apareceu pipocando na estrada. E mais adiante, enveredou por vários caminhos rurais cheios de curvas e desvios. Uma caminhonete que estava rodando por uma estrada de carroças diminuiu a marcha ao alcançar o velho Morris Oxford. E então parou junto a sebe com um homem idoso de pé ao lado. O motorista da caminhonete pôs a cabeça para fora. — Algum problema? Quer ajuda? — Muita bondade sua são os faróis. Os dois motoristas chegaram perto um do outro e escutaram. — Barra limpa! Várias maletas claras de estilo americano foram transferidas do Morris Oxford para a caminhonete. Uma ou duas milhas mais para frente, a caminhonete seguiu por uma trilha tosca que logo adiante deixava ver a estrada dos fundos de uma grande e opulenta mansão. No que havia sido antes o pátio do estábulo estava estacionado um grande Mercedes branco. O motorista da caminhonete abriu a mala do Mercedes com a chave e transferiu para lá as maletas, tornando-o a partir de caminhonete. E num terreiro de granja que havia ali perto, um galo cantou ruidoso. — O que é isso? — Capítulo 9 Eu vi a Blake olhou para o céu e notou que estava uma linda manhã. Depois entrou em uma cabine telefônica. Discou o número de Bridget em Oslon Square. Vendo que foi a própria Bridget quem atendeu, ela disse — — Capítulo 9 — Alô, Bridget? — Oi, Elvira, é você? A voz de Bridget parecia agitada. — Sim, está tudo bem? — Ai, que nada, tudo péssimo. Sua prima, Miss Melford, ligou para a mamãe ontem à tarde — Para perguntar por mim? — Sim, e eu que pensava que tinha me saído muito bem quando telefonei para ela na hora do almoço. — Mas parece que ela ficou preocupada com seus dentes. Pensou que você estivesse com alguma coisa séria, um abscesso ou coisa parecida. — Por isso ela telefonou para o dentista e então descobriu naturalmente que você nem tinha ido para lá. — Depois ela telefonou para a mamãe e, por azar, a mamãe estava bem perto do telefone. — Então eu nem pude atender primeiro e, como não podia deixar de acontecer, a mamãe foi logo dizendo que não sabia de nada a esse respeito e que você não estava aqui em casa. Então eu fiquei sem saber o que fazer. — Você não disse nada, então? — Eu fingi que não sabia de nada, afinal, contei que me lembrava de ter ouvido você dizer que ia visitar uns amigos em Wimbledon. — Por que Wimbledon? — Ah, foi o primeiro lugar que me veio à cabeça. — Ah, Elvira suspirou. — Bem, acho que tenho que inventar uma história qualquer. — Talvez uma velha governante que mora em Wimbledon. — Os cuidados desse pessoal complicam tudo. — Espero que a prima Mildred não tenha feito alguma bobagem maior como, sei lá, chamar a polícia ou coisa parecida. — Você vai agora para lá? — Não, vou só à noite. Ainda tenho uma porção de coisas a fazer. — E você foi mesmo à Irlanda? — Deu tudo certo? — Descobriu o que eu queria saber. — Pela sua voz, parece que você está aborrecida. — É, eu estou mesmo me sentindo aborrecida. — Eu posso te ajudar, Elvira? — Fazer qualquer coisa? — Não, ninguém pode me ajudar, na verdade. É uma coisa que eu tenho que fazer sozinha. — Eu esperava que certa coisa não fosse verdade, mas... — É verdade. — E... — Não sei o que fazer. — Você está em perigo, Elvira? — Ah, não seja melodramática, Bridget. — Eu preciso ter cuidado, nada mais. — Preciso ter o maior cuidado. — Então você não está em perigo. — Elvira falou depois de uma longa pausa. — Talvez eu esteja só imaginando coisas. — Elvira. — É... — O que é que você vai fazer a respeito da pulseira? — Ah, isso não é problema. Eu arranjei dinheiro com uma certa pessoa e... — Ah, sim, logo mais eu posso ir... — Ai, como é que se diz? — Resgatar a pulseira. E de lá vou diretamente aos Bullards. — Acha que eles não vão reclamar de nada? — Não, mamãe. É da lavanderia. Estão dizendo que... Não mandamos nunca o tal lençol? — Aham. Sim, mamãe. Tudo bem, eu direi à moça. — Certo, então. — Aham. Do outro lado do fio, Elvira sorriu e pendurou o telefone. Abriu a bolsa, tirou o dinheiro de dentro, contou as moedas de que precisava e arrumou-as bem à sua frente. E então começou a fazer uma ligação. Quando obteve o número que desejava, enfiou na fenda as moedas necessárias, apertou o botão A e falou numa vozinha meio sem fôlego. — Alô, prima Mildred? — Sim, sim, sou eu. — Ai, lamento infinitamente. — Sim, eu sei. Bem, eu ia mesmo. Sim, foi a... pobrezinha da velha Maddy. Você sabe. A nossa velha mademoiselle. — Sim, eu escrevi um postal e depois me esqueci de pôr na caixa do correio. Ainda está no meu bolso? — Bem, você compreende. Ela estava doente e não tinha ninguém que ficasse com ela, então por isso eu vim até aqui para ver como ela ia. — Sim, eu ia para a casa de Bridget. Mas a notícia sobre Maddy mudou tudo. — Eu não entendo o recado que você recebeu. — Alguém deve ter feito uma confusão. — Sim, sim, eu lhe explico tudo quando chegar aí. — Isso, hoje à tarde. — Não, vou só esperar que chegue a enfermeira que vem cuidar de Maddy. — Bem, não é exatamente uma enfermeira, é... uma dessas mulheres com prática de enfermagem, se não me engano. — Não, ela não quer nem ouvir falar em hospital. — Mas lamento muito mesmo, prima Mildred. — Lamento muitíssimo. — Eu vira, pôs o telefone no gancho e suspirou exasperada. — Ah, se ao menos não precisasse dizer tantas mentiras a tanta gente! — murmurou ela para si mesma. — Ao sair da cabine telefônica, deparou com as manchetes enormes nos jornais. — Grande assalto. Trem postal da Irlanda atacado por bandidos. — Mr. Bullard atendia a um freguês quando a porta da loja se abriu. Ergueu os olhos e viu entrar a jovem aristocrata Elvira Blake. — Não — disse ela a um empregado que veio ao seu encontro. — Vou esperar que Mr. Bullard se desocupe. Afinal, o cliente de Mr. Bullard se despediu e Elvira tomou o lugar vago. — Bom dia, Mr. Bullard — disse ela. — Infelizmente, o seu relógio ainda não ficou pronto, Mrs. Elvira — falou Bullard. — Ah, não se trata do relógio — explicou Elvira. — Eu — eu vim pedir desculpas. Aconteceu uma coisa horrível. Ela abriu a bolsa e tirou uma caixinha, da qual retirou a pulseira de safiras e brilhete. — O senhor deve estar lembrado de que... — Quando eu vim trazer o relógio para consertar e escolher umas coisas para o meu presente de Natal, houve um acidente na rua. Uma pessoa foi atropelada, ou quase isso. Suponho que eu estava com a pulseira na mão e... Sem pensar, eu a coloquei no bolso do meu casaco. Mas só descobri isso hoje de manhã, então. Vim correndo trazê-la ao senhor. — Eu lamento sinceramente, Mr. Bullard. Não sei como pude fazer uma coisa tão estúpida. — Ora... — Não tem importância — disse Mr. Bullard. — Certamente o senhor pensou que alguém tinha roubado o bracelete. Os límpidos olhos azuis de Elvira encontraram os do velho. — Já havíamos dado por falta da joia, sim — confessou Mr. Bullard. — Muitíssimo obrigado, Mrs. Elvira, por trazê-la tão depressa. — Eu fiquei horrorizada quando a encontrei — disse Elvira. — Bem, muito obrigada, Mr. Bullard. O senhor foi muito gentil. — Enganos como este acontecem — respondeu Mr. Bullard, sorrindo de modo paternal. — Não vamos mais pensar no assunto, mas não faça isso outra vez. Riu com um ar de quem dizia um gracejo amável. — Não farei — disse Elvira. — No futuro, vou ter o maior cuidado. Sorriu, deu meia volta e saiu da loja. — Eu só queria saber — disse consigo Mr. Bullard. — Só queria saber — um dos sócios que estava perto se aproximou um pouco mais. — Então foi ela quem roubou? — Foi, sim. E roubou sem mais aquela menina — disse Mr. Bullard. — Mas trouxe — de volta — observou o sócio. — Trouxe — de volta — concordou Mr. Bullard. — Por essa eu não esperava. — Não esperava que ela devolvesse a joia? — Isso mesmo. No caso de ter sido ela quem tivesse levado. — Acha que a história dela é verdadeira? — indagou o sócio curioso. — Que colocou a joia no bolso por distração? — Eu creio que é possível, sim — admitiu Bullard pensativo. — Pode ser kleptomania. — É, pode ser kleptomania — conveio Bullard. — O mais provável é que ela tenha roubado de caso pensado. — Mas sendo assim, como é que trouxe de volta tão depressa? — É curioso. — Foi bom não termos dado parte à polícia. Confesso que tive vontade de fazer isso. — Eu sei, eu sei. Você não tem tanta experiência como eu. — Nesse caso, foi melhor mesmo não dar. E Mr. Bullard acrescentou baixinho só para si. — Mas a coisa é interessante. Muito interessante. — Que idade será que ela tem? — Dezessete, dezoito, suponho. — Deve ter se metido em alguma complicação. — Parece que ouvi dizer que ela nadava em dinheiro. — Pode-se ser uma herdeira e nadar em dinheiro? — Disse Bullard. — Mas aos dezessete anos, nem sempre se pode pôr a mão no dinheiro. — E isso é engraçado, porque as herdeiras em geral andam com a bolsa mais vazia do que as moças menos endinheiradas. O que nem sempre é uma boa coisa. — Bem, creio que jamais saberemos a verdade sobre este caso. Mr. Bullard repôs o bracelete em seu lugar no monstruário e fechou a tampa do balcão. Capítulo 10 Os escritórios de Edgerton Forbes e Will Burak se situavam em Bluesbury, numa daquelas praças imponentes e cheias de dignidade, que até agora não foram varridas pelos ventos da mudança. A placa de cobre estava tão gasta que se tornou praticamente invisível. A firma funcionava há mais de um século. E boa parte da aristocracia rural da Inglaterra figurava entre seus clientes. Não havia mais nenhum Forbes na firma, nem Will Burak. No lugar deles estavam os Ekinsons, pai e filho, um galês Lloyd e um escocês McAllister. Contudo, ainda havia um Edgerton, descendente do Edgerton fundador. Esse Edgerton, um homem de uns 52 anos, era consultor de várias famílias que, no decorrer do tempo, tinham sido aconselhados por seu avô, seu tio e seu pai. Nesse exato momento, ele está sentado atrás de uma grande mesa de mogno, na sua bela sala do primeiro andar. Falava com bondade, mas de uma maneira firme, a um cliente de ar abatido. Richard Edgerton era um homem bonito, alto e moreno, com umas manchas grisalhas nas têmporas e olhos cinzentos muito vivos. Tinha sempre bons conselhos, mas, normalmente, ele não tinha papas na língua. Com toda a franqueza, você não tem escapatória, Fred, dizia ele. Nenhuma escapatória depois das cartas que você escreveu. Você não acha... murmurou Fred, desolado. Não, não acho, disse Edgerton. A única esperança é fazer um acordo fora do tribunal. Podem até sustentar que você é passível de uma acusação criminal. Mas escute, Richard, isso seria levar as coisas muito longe. O telefone tocou discretamente na mesa de Edgerton, que pegou o fone do gancho de sobrancelha franzida. Creio ter dito que não me incomodassem. Ouvi um murmúrio do outro lado, e então Edgerton falou. Ah, sim. Entendo. Sim. Peço para que ela espere. Recolocou o telefone no gancho e se virou mais uma vez para a cara do seu infeliz cliente. Escute aqui, Fred. Eu conheço a lei e você não. Você está numa encrenca dos infernos. Eu farei o possível para tirar você disso, mas vai lhe custar um bom dinheiro. Duvido muito que eles aceitem um acordo por menos de doze mil. Doze mil? O desaventurado Fred estava consternado. Mas como eu não tenho esse dinheiro todo, Richard? Bem, então você terá que pedir um empréstimo. Sempre se dá um jeito. E olha, se dê por feliz, se ela aceitar um acordo por doze mil. Se você resolver ir a juízo, talvez isso lhe custe muito mais. Vocês advogados, disse Fred, são todos uns tubarões. Então, ele se levantou e disse. Bem, faça tudo o que puder por mim, Richard, meu velho. Ele saiu abanando tristemente a cabeça. Richard Egerton afastou do espírito Fred e os seus negócios. E tratou de pensar na próxima cliente. Ele disse com seus botões. A jovem Elvira Blake? Como será que ela está agora? Levantou o telefone do gancho. Lorde Frederick já foi embora. Mande entrar, Mrs. Blake. Enquanto esperava, ele fez uns cálculos no mata-borrão da mesa. Quantos anos desde... Ela devia ter quinze, dezessete, talvez mais do que isso. O tempo passou tão depressa. Filha de Coniston? Pensou ele. E filha de Beth? A qual dos dois terá puxado? A porta se abriu e o escriturário anunciou o Mrs. Elvira Blake. A moça entrou na sala e Egerton se levantou da cadeira, dirigindo-se a ela. Quanto à aparência, ele pensou. Não tinha semelhança nenhuma com o pai nem com a mãe. Era alta, esbelta, muito loura e a mesma cor de Beth. Mas sem a vitalidade de Beth. Com um leve jeitinho antiquado. Embora fosse difícil ter muita certeza disso, já que a moda no momento acontecia de ser de babadinhos e corpétios. Muito bem! Ele foi dizendo enquanto apertava a mão de Elvira. Que surpresa! Da última vez que eu a vi, você tinha uns 11 anos? Venha! Sente-se aqui! E empurrou uma cadeira para Elvira se sentar. Creio, disse Elvira, um pouco indecisa. Que deveria ter escrito antes para você, marcando uma entrevista. Era o que eu devia ter feito. Mas me resolvi muito de repente e aproveitei a oportunidade, já que estava em Londres. E o que é que você está fazendo em Londres? Ah, uma revisão nos dentes. É, coisinha enjoada, dentes. Disse Edgerton. Amolam a gente do berço ao túmulo. Mas agradeço aos seus dentes que me dão a oportunidade de revê-la. Vejamos. Você esteve na Itália, não foi? Completando a sua educação, num desses lugares para onde vão, hoje em dia, todas as moças? Sim, na casa da Contessa Martinelli, mas... Já a deixei definitivamente. Estou morando com os Melfords em Kent, até que me decida por alguma coisa. Bem, espero que encontre alguma coisa do seu agrado. Me diga, não pensou em uma universidade? — Oh, não! — disse a ouvir. — Não me acho suficientemente inteligente para tanto. Fez uma pausa e então continuou. — Mas me parece que eu preciso do seu consentimento para fazer qualquer coisa. Os olhos sagazes de Egerton a olharam com interesse. — Sim, eu sou um dos seus tutores e também curador. Por força do testamento de seu pai, ele disse. — Portanto, você tem todo o direito de me procurar quando quiser. Elvira disse cortesmente. — Muito obrigada. E Egerton perguntou. — Você tem alguma preocupação? — Não, não, mas... O senhor compreende, eu não sei de nada e... Nunca ninguém me falou coisa alguma. E a gente nem sempre gosta de perguntar. Ele a olhou com atenção. — Você está se referindo... A coisas que lhe dizem respeito. — Sim. Ainda bem que o senhor me compreende. — O tio Derek... — Ela hesitou. — Derek Luscombe? — Sim, eu sempre o chamei de tio. — Entendo. — Ele é muito bonzinho. Continuou Elvira. — Mas... É uma pessoa que não me diz nada. Nunca me fala nada e... Se limita a arranjar as coisas, mas... Fica receoso de que não me agradem. — E claro que houve a opinião de uma porção de gente, de... Mulheres. — Sim, de mulheres que lhe dizem o que fazer. — Como aconteça Martinelli? — Ele é quem providencia a minha ida para os colégios ou para as escolas femininas de aperfeiçoamento. — Mas não era para lá que você queria ir. — Certo? — Oh, não. Não é bem isso. Os lugares são bons. O que eu quero dizer é que... De uma forma ou de outra, é para lá que todo mundo vai. — Compreendo. — Mas eu não sei de nada a meu próprio respeito. Por exemplo, eu tenho algum dinheiro? — Quanto? — E o que é que eu posso fazer com ele? — Na realidade, disse Edgerton com seu sorriso atraente, você quer conversar sobre negócios, correto? — Vejamos, que idade você tem? — Dezesseis? — Dezessete? — Eu tenho quase vinte. — Santo Deus! Não fazia ideia! — Pois bem, explicou Elvir, eu sinto constantemente que estou sendo escudada, protegida. E, de certo modo, é agradável, mas pode também ser muito irritante. — É, é uma atitude completamente ultrapassada, concordou Edgerton, mas vejo que é a que mais agrada Derek Luzcombe. — Ah, ele é um anjo, disse Elvir, mas é muito difícil conversar seriamente com ele. — Sim, é bem possível. — Bem, e o que é que você sabe sobre você mesma, Elvir, e sobre sua família? — Bom, eu sei que meu pai morreu quando eu tinha cinco anos e que minha mãe o tinha deixado por outro homem quando eu tinha uns dois anos. Eu não guardo nenhuma lembrança dela e mal me lembro do meu pai. Ele já era muito velho e tinha sempre a perna em cima de uma cadeira. Gostava de ficar praguejando e eu tinha muito medo dele. — Então, depois que ele morreu, eu fui viver primeiro com uma tia ou uma prima ou uma parente de meu pai até que ela morreu. — Depois, eu fui morar com o tio Derek, que é a irmã dele. — Só que daí ela morreu e eu fui para a Itália. — Agora, o tio Derek combinou que eu fosse morar com os Melfords, que são primos dele e são muito bonzinhos e também tem duas filhas, mais ou menos da minha idade. — Você está se sentindo feliz lá? — Ah, eu ainda não sei. Eu fui para lá agora. São todos muito chatos. E por isso, o que eu queria mesmo saber é quanto dinheiro eu possuo. — Então, o que você deseja são informações financeiras. — Sim, respondeu Elvir, sei que possuo algum dinheiro. — Muito? Esgerton agora estava sério. — Sim, você é dona de muito dinheiro. Seu pai era um homem muito rico e você é filha única. Quando ele morreu, o título e as terras passaram para um primo. — Mas como ele não gostava muito desse primo, deixou todos os bens pessoais que eram consideráveis para a filha, ou seja, para você, Elvir. — Você é uma mulher muito rica ou será quando completar 21 anos? — Quer dizer que agora eu ainda não sou rica? — Não, não é isso. — Respondeu Esgerton. — Você já é rica. — Mas o dinheiro só estará à sua disposição quando você fizer 21 anos ou então se casar. — Até lá o dinheiro ficará nas mãos de seus curadores. — Luz Combi, eu e um outro. — Ele sorriu para a moça. — Não desviamos o seu dinheiro, que continua lá guardado. — Na verdade, aumentamos consideravelmente o seu capital através de investimentos. — E quanto vou receber? — Aos seus 21 anos ou quando se casar, você receberá uma quantia que, numa estimativa aproximada, chegará a 600 ou 700 mil libras. — Nossa, é um dinheirão! — Disse Elvir impressionado. — Sim, é um dinheirão. Provavelmente por isso é que ninguém lhe falou muito a esse respeito. — Esgerton se pôs a observá-la enquanto Elvira refletia no que acabava de ouvir. — Garota muito interessante, pensava ele. — Parece uma mocinha, incrivelmente sentimental, mas é muito mais do que isso. Muito mais. Com um sorriso levemente irônico, ele perguntou. — Está satisfeito? Ela o encarou sorrindo. — Devo estar, não é mesmo? — Bom, é bem melhor do que ganhar na loteria, sugeriu ele. Ela fez que sim, com a cabeça, mas estava pensando em outra coisa. Minutos depois, ela veio com uma pergunta. — E quem ficará com o dinheiro se eu morrer? — Bem, no pé em que as coisas estão, seria o seu parente mais próximo. — Eu não posso fazer um testamento agora, posso? — Só depois que completar 21 anos. Foi isso que me disseram. — Sim, é verdade. — Isso é irritante. — Se eu fosse casada e morresse, o meu marido herdaria o dinheiro? — Sim. — E não sendo casada, minha mãe seria o meu parente mais próximo e herdaria tudo. — Aliás, me parece que tenho pouquíssimos parentes, mas eu nem conheço minha mãe. — Como ela é? — Ah, é uma mulher notável — disse Egerton secamente. — Qualquer um lhe dirá a mesma coisa. — E ela nunca quis me ver? — Talvez tenha querido. — Na minha opinião, é bem possível que tenha querido, mas com a vida atrapalhada que ela escolheu, talvez tenha pensado que seria melhor para você ser educada longe dela. — O senhor tem certeza de que ela pensa assim? — Não, na verdade, eu não posso garantir. Elvira se levantou. — Muito obrigada — ela disse. — É muita gentileza da sua parte me contar todas essas coisas. — Creio que talvez tivesse sido melhor se tivessem lhe falado a respeito dessas coisas antes. — Disse Egerton. — É, é bem humilhante a gente não saber de nada. Observou Elvira. — O tio Derek, é claro, acha que eu sou uma criança. — Bom, e ele também não é nenhum rapazola. — Ele e eu, você compreende? — Nós já estamos bem avançados nos anos e você deve nos desculpar se encararmos as coisas sob o ponto de vista da nossa idade avançada. Elvira o olhou por alguns instantes. — Mas o senhor não pensa que eu sou realmente uma criança, pensa? — Disse ela astutamente e então acrescentou. — Eu espero que o senhor entenda muito mais de moças do que o tio Derek. — Ele sempre viveu com a irmã. Estendeu a mão e disse encantadoramente. — Muito, muito obrigada. Espero não ter interrompido algum trabalho importante que o senhor tivesse para fazer. E depois saiu. Edgerton, de pé, continuou a olhar para a porta que se fechou atrás de Elvira. Apertou os lábios, assoviou um momento e abanou a cabeça. Depois tornou a se sentar, apanhou uma caneta e tamborilou na mesa pensativa. Puxou uns papéis para perto de si e depois os afastou e pegou o telefone. — Mrs. Cordell, quer ligar para o coronel Luscombe, por favor? — Tente primeiro o clube dele e depois o endereço de Shopshire. Colocou o telefone no gancho e tornou a puxar os papéis para perto de si. Começou a ler, mas não conseguia se fixar no que estava fazendo. Logo em seguida, o telefone tocou. O coronel Luscombe está na linha, Mr. Edgerton. Ótimo. Alô, Derek? É Richard Edgerton que fala. Como está? — Ah, eu acabo de receber a visita de alguém que você conhece. A visita de sua pupila. — De ouvira? Derek Luscombe parecia muito surpreso. — Sim. — Mas por quê? Por que cargas d'água ela te procurou? — Alguma complicação? — Não, eu não diria isso. Pelo contrário, ela me pareceu bastante... É... bastante satisfeita consigo mesma. Queria se informar a respeito de sua situação financeira. — Espero que você não tenha dito nada a ela. Disse o coronel Luscombe alarmado. — Por que não? Para que esse segredo? — Bem, eu não posso deixar de pensar que é um pouco imprudente fazer uma menina saber que ela vai receber uma grande quantidade de dinheiro. Alguém iria dizer isso a ela se nós não dissessemos. Lembre-se de que ela tem de estar preparada, afinal, dinheiro é responsabilidade. — Sim, mas ela ainda é muito criança. — Tem certeza disso? — O que é que você quer dizer? É claro que ela é uma criança. — Bom, eu não a qualificaria de criança. — E quem é o namorado? — Como? — Perguntei quem é o namorado, porque deve haver um namorado nessa história. Não? — Não? Não há? Absolutamente nenhum. — O que é que fez você pensar em namorado? — Nada do que ela me disse, mas... — Você sabe que eu tenho alguma experiência e creio que você descobrirá que existe um namorado. — Pois eu posso lhe garantir que você está completamente errado. Ela foi educada com o maior cuidado e esteve interna em colégios dos mais severos. — E, além disso, frequentou uma escola de aperfeiçoamento das mais seletas na Itália. — Eu saberia se houvesse alguma coisa. — E talvez ela tenha sido apresentada a um ou dois rapazes agradáveis. — Mas eu tenho certeza de que não ocorreu nada do que você está sugerindo. — Olha, pois o meu diagnóstico é um namorado, e provavelmente indesejável. — Mas por que isso, Richard? Por quê? O que você sabe a respeito das mocinhas? — Muita coisa. Respondeu secamente Egerton. — Eu tive três clientes no ano passado. — Duas das quais foram declaradas pupilas do Estado, e uma terceira que obrigou os pais a consentirem um casamento inevitavelmente desastrado. As moças de hoje não são vigiadas como eram antigamente, e, nas atuais condições, é muito difícil tomar conta delas. Mas eu lhe asseguro que a Ouvira tem sido assistida com o maior cuidado. — A esperteza das moças ultrapassa qualquer de nossas conjecturas. — Bom, fique de olho nela, Derek. Faça algumas investigações aí a respeito do que ela anda fazendo. — Tô lice! Ela é apenas uma mocinha meiga e simples. — As coisas que você ignora a respeito de mocinhas meigas e simples dariam para encher um livro? — A mãe dela fugiu de caso e provocou um escândalo. Você se lembra? — Quando era ainda mais nova do que eu o virei hoje. — E quanto ao velho Coniston, foi um dos piores libertinos da Inglaterra. — Você está me deixando preocupado, Richard? — Muito preocupado. — É bom que fique avisado, mas o que eu não gostei foi de uma outra das perguntas que ela me fez. — Por que essa menina está tão aflita em saber quem herdará o seu dinheiro se ela morrer? — Pois é esquisito você me contar isso, porque ela me fez a mesma pergunta. — A você também? — E por que será que ela se preocupa tanto com uma morte prematura? — Aliás, ela também me fez perguntas a respeito da mãe. A voz do coronel Luscombe pareceu inquieta. — É, seria bom que Béz entrasse em contato com a filha. — Você conversou com ela sobre o assunto? — Com Béz, eu quero dizer. — Bem, eu conversei, sim. Eu me encontrei com ela por acaso. — Aconteceu de que estávamos hospedados no mesmo hotel. — E eu insisti com Béz para que ela desse um jeito de ver a menina. — E ela, o que respondeu? — Indagou Edgerton, curioso. — Ela se recusou terminantemente. — Chegou até a dizer que não era bom para a menina conhecer uma pessoa como ela. — Ah, sob certo ponto de vista, eu creio que não é mesmo. — Conveio Edgerton. — Ainda metida com aquele sujeito das corridas, não é? — É, eu ouvi alguns boatos. — Eu também ouvi. Mas não sei se merecem crédito. Talvez mereça. E por isso é que ela disse o que me disse. — De vez em quando, Béz arranja cada amigo que Deus me livre. — Mas que mulher, hein, Dereck? — Que mulher! — É, Béz sempre foi a pior inimiga dela mesma, resmungou Dereck Luscombe. — Sim, uma observação brilhantemente convencional, retrucou Edgerton. — Bem, eu lamento ter incomodado você, Dereck. Mas esteja atento à atuação oculta dos indesejáveis. E não diga que eu não o avisei. Recolocou o telefone no gancho e novamente puxou para perto de si os papéis em cima da mesa. Agora já podia se dedicar com toda a atenção ao que fazia. Capítulo 11 Miss McCree, a governanta do cônigo Penifader, encomendou o linguado de Dover para a noite da chegada do seu patrão. Muitas eram as vantagens proporcionadas por um bom linguado de Dover. Primeiramente, ele não precisava ser posto na grelha ou na frigideira, enquanto o cônigo não estivesse em casa, são e salvo. Ele também poderia ser guardado para o dia seguinte, se necessário. O cônigo Penifader gostava muito de linguado de Dover. E se viesse um telefonema ou um telegrama avisando que o cônigo passaria a noite em outro lugar, Miss McCree também apreciava muito um bom linguado de Dover. Assim, estava tudo em seu devido lugar, à espera do patrão. O linguado de Dover seria acompanhado de panquecas. O peixe jazia na mesa da cozinha e a batedeira das panquecas já estava na tigela. Estava tudo pronto. Os objetos de latão luziam e as pratas se espelhavam. E não havia nenhum grãozinho de poeira sequer em lugar nenhum. Só faltava uma coisa. O cônigo em pessoa. O cônigo deveria regressar pelo trem de Londres, que chegaria às seis e meia. Às sete horas, ele ainda não havia voltado. Bem, de certo, o trem se atrasou. Mas já eram sete e meia e ele ainda não havia chegado. Miss McCree soltou um suspiro de aborrecimento. Ela desconfiava de que a velha história iria se repetir. Oito horas suaram e nada do cônigo. Miss McCree soltou um longo suspiro exasperado. Logo mais, sem dúvida, ela iria receber um telefonema. Embora não estivesse também fora de possibilidade que não houvesse sequer um telefonema. Ele poderia ter escrito. E com certeza escreveu. Só que provavelmente se esqueceu de postar a carta. Ah, senhor! Ah, senhor! Exclamava Miss McCree. Às nove horas, a governanta fez para ela três panquecas na batedeira. O linguado ela guardou cuidadosamente na frigideira. Só queria saber onde anda esse santo homem. Dizia ela consigo. Sabia por experiência que ele poderia estar em qualquer parte. Era provável que descobrisse o engano a tempo de telegrafar ou telefonar antes que ela se recolhesse para a cama. Vou esperar até às onze horas. Nem mais um minuto. Dez e meia era a sua hora de ir para a cama. Mas julgava de seu dever aguardar até às onze. Se às onze horas não chegasse notícia nenhuma do cônego, Miss McCree trancaria a casa e iria dormir. Não se pode dizer que estivesse aflita, pois isso já havia acontecido antes. Não havia nada a fazer se não esperar por alguma notícia. Eram inúmeras as possibilidades a encarar. O cônego Pennyfather poderia ter tomado o trem errado e só descoberto este engano em Land's End ou Jonah Groves. Podia ainda estar em Londres, tendo se enganado a respeito da data em que estava e, portanto, convencido de que só deveria voltar no dia seguinte. Poderia também ter encontrado algum amigo ou amigos nessa conferência no estrangeiro para a qual ele foi e ser induzido a se demorar, talvez, por todo o fim de semana. Ele deve ter pensado em informar a governanta, mas se esqueceu completamente de fazer isso. Assim como já foi dito, a governanta não estava aflita. Depois de manhã, o grande amigo do cônego, o arcediago Simmons, viria se hospedar com ele. Isso era coisa que o cônego não esquecia. Portanto, sem dúvida, ele em pessoa ou um telegrama deveria chegar amanhã e, no mais tardar, estaria em casa depois de amanhã ou mandaria uma carta. Amanhã do dia seguinte chegou, entretanto, sem nenhuma palavra do cônego. Pela primeira vez, Miss McCree começou a se sentir inquieta. Entre as nove da manhã e uma da tarde, Miss McCree se pôs a ficar olhando para o telefone com um ar de dúvida. A governanta tinha opiniões próprias a respeito do telefone. Ela o utilizava e reconhecia a sua utilidade, mas não gostava dele. Alguns tipos de compras ela fazia por telefone, mas preferia muito mais fazê-las pessoalmente, graças à sua firme convicção de que, quando a gente não está com os olhos naquilo que compra, o vendedor, na certa, nos rouba. Assim mesmo, os telefones eram objetos úteis para se ter em casa. Ocasionalmente, embora raramente, ela telefonava para as amigas e parentes da vizinhança. Mas detestava fazer um telefonema interurbano para Londres, por exemplo. Agora, porém, ela pensava em enfrentar este problema. Finalmente, quando mais um dia nasceu, sem notícias do patrão, Miss McCree resolveu agir. Sabia onde se hospedava o cônigo em Londres? No Hotel Bertrand. Um belo hotel à moda antiga. Talvez ela agisse certo se pegasse o telefone e fizesse certas perguntas. Provavelmente, lá no hotel, eles saberiam onde é que estava o cônigo. Não era um hotel qualquer. Pediria a ligação para Mrs. Gorand, e Mrs. Gorand mostrava sempre eficiente e atenciosa. É claro que o cônigo poderia voltar pelo trem do meio dia e meia. Assim sendo, estaria em casa a qualquer momento. Mas os minutos passavam em nada do cônigo. Miss McCree tomou fôlego, respirou fundo, se encheu de coragem e pediu a ligação para Londres. Esperou mordendo os lábios e com o telefone firmemente atarrachado no ouvido. Alô, Hotel Bertrand? As ordens? Disse uma voz. Ah, por favor, eu queria falar com Mrs. Gorand. Disse Miss McCree. Oh, um momento. Quem deseja falar com ela? É a governanta do cônigo Penifader, Miss McCree. Um momento, por favor. E logo a voz calma e eficiente de Mrs. Gorand se fez ouvir. Alô, é Mrs. Gorand quem está falando? É a governanta do cônigo Penifader? Isso mesmo. Miss McCree. Oh, sim. Claro, em que posso servi-la, Miss McCree. O cônigo Penifader ainda está hospedado aí no hotel? Ah, foi bom a senhora ter telefonado. Respondeu Mrs. Gorand. Nós estávamos preocupados, sem saber o que fazer. Aconteceu alguma coisa ao cônigo Penifader? Será que ele sofreu um acidente? Oh, não. Nada disso. Mas nós o esperávamos de volta de Lucerna na sexta-feira ou no sábado. Sim, era isso mesmo. Sim, era isso mesmo. Mas ele não chegou. Bem, na verdade, isso não surpreende. Ele reservou o quarto. Reservou o quarto até ontem, mas não apareceu e nem mandou dizer nada. E as coisas dele ainda estão aqui. A maior parte de sua bagagem. Nós ficamos sem saber o que fazer, mas é claro que... E Mrs. Gorand concluiu apressadamente. Nós sabemos que o cônigo é bastante e esquecido às vezes. Oh, sim, a senhora tem toda razão. E isso dificulta as coisas para nós. Estamos com a casa cheia. O quarto dele está reservado para outro hóspede. A senhora não tem ideia de onde é que ele está? Mrs. McCree confessou com amargura. Ah, aquele homem pode estar em qualquer lugar. Mas logo se contém. Bem, muito obrigada, Mrs. Gorand. Se houver algo que eu possa fazer... Sugeriu bondosamente Mrs. Gorand. Acho que em breve eu terei notícias dele. Disse Mrs. McCree. Agradeceu a Mrs. Gorand e desligou. Sentou-se junto ao telefone. Parecia perturbada. Não temia pela segurança pessoal do cônigo. Se ele houvesse sofrido um acidente, a estas horas ela já teria sido informada. Disso ela tinha certeza. Aliás, não poderia dizer que o cônigo fosse dado a acidentes. Ele era o que Mrs. McCree costumava chamar de desligado. E parece que os desligados têm sempre uma providência especial para protegê-los. Mesmo sem ligarem a mínima coisa, escapam em columes a tudo. Não, Mrs. McCree não imaginava o cônigo Penifader gemendo num leito de hospital. Ele andava por aí, alegre e inocentemente, batendo papo com algum amigo. Talvez ainda estivesse no estrangeiro. O problema é que o Arcidiago Simons estava para chegar naquela noite. E o Arcidiago Simons esperava ser recebido pelo dono da casa. Ela não podia avisar o Arcidiago Simons porque não sabia onde ele estava no momento. Era uma complicação enorme, mas como toda complicação, tinha o seu lado bom. E o lado bom era o próprio Arcidiago Simons. Ele saberia o que fazer. Ela iria deixar o problema nas mãos dele. O Arcidiago Simons era um completo contraste com o patrão de Mrs. McCree. Ele sabia para onde ia ou o que estava fazendo. E tinha sempre uma convicção profunda a respeito da coisa certa a fazer. E a fazia. Era um homem confiante. Assim, quando o Arcidiago Simons chegou e se defrontou com as explicações e desculpas e inquietações de Mrs. McCree, se mostrou como uma torre de segurança. Ele também não se sentia alarmado. Ora, não se aflija, Mrs. McCree, disse o hóspede no seu modo jovial, se sentando à mesa para comer a ceia que ela havia preparado. Encontraremos aquele distraído. Já ouviu contar aquela história a respeito de Chesterton? G.K. Chesterton, o escritor. Bom, certa vez ele tinha viajado para fazer umas conferências e passou o seguinte telegrama para a esposa. — Estou na estação de Creeway. Onde é que eu deveria estar? Os dois deram rezar. Mrs. McCree sorriu obedientemente. Não achava a história muito engraçada, porque se referia precisamente ao tipo de coisa que o cônigo Penifader era capaz de fazer. — Ah, disse o arcediago Simons, encantado. — Uma das suas excelentes costelas de vitela. — A senhora é uma cozinheira maravilhosa, Mrs. McCree. Espero que o meu velho amigo saiba apreciar. As costeletas de vitela foram seguidas de pequenos pudinhos com caldo de amoras pretos. Mrs. McCree se lembrava de que esse era um dos doces favoritos do arcediago. E depois o santo homem se entregou à tarefa de rastrear o seu sumido amigo. Ele foi até o telefone com um vigor e uma completa indiferença por despesas, o que fez com que Mrs. McCree apertasse os lábios ansiosa, embora em verdade não censurasse o arcediago. — Porque realmente era preciso descobrir onde estava seu patrão. Tendo inicialmente cumprido o dever de se comunicar com a irmã do cônigo, que pouco sabia das indas e vindas do irmão, e como de costume não tinha a menor ideia de onde ele pudesse estar, o arcediago largou o campo de pesquisas. Novamente, falou com o Hotel Bertrand, se informando com a maior minúcia possível. O cônigo havia saído de lá no anoitecer do dia 19. Havia levado uma sacola consigo, mas o resto de sua bagagem ficara no seu quarto, que foi por ele devidamente reservado. Ele declarou que iria fazer uma conferência em Lucer. Não foi direto do hotel para o aeroporto. O porteiro, que o conhecia bem de vista, o colocou em um táxi e deu para o taxista o endereço do clube Atenum, por indicação do cônigo. E foi essa a última vez que o pessoal do Bertrand havia visto o cônigo Penifar. Ah, sim, um pequeno detalhe. Ele se esqueceu de entregar a chave do quarto, levando-a consigo. E não era a primeira vez que tal coisa acontecia. O arcediago Simons refletiu por uns instantes antes de fazer uma nova ligação. Ele poderia ligar para o aeroporto em Londres. Isso, na certa, tomaria algum tempo. Mas havia um caminho mais curto. Ele telefonou para o doutor Weisgarten, um erudito especialista em hebraico, que com toda certeza esteve presente na conferência. O doutor Weisgarten estava em casa. E assim que ele se deu conta de quem falava, iniciou um discurso torrencial, dedicado quase todo a desancar dois trabalhos que tinham sido lidos na reunião em Lucero. Ah, é, fraquíssimo aquele algaró, disse ele. Fraquíssimo. Não sei como é que ele se arranja. Não é um erudito, absolutamente? Sabe o que foi que ele disse? O arcediágo suspirou e teve que se mostrar firme com o doutor Weisgarten. Se não, com toda probabilidade, o resto da noite seria gasto em críticas aos outros sábios presentes na conferência de Lucero. Com certa relutância, o doutor Weisgarten se fixou em assuntos mais pessoais. Penifader? Disse ele. Penifader? Ele deveria estar lá. Nem sei por que não apareceu. Ele disse que iria. Me disse isso uma semana antes, quando o encontrei no Atenão. Quer dizer que ele não foi à conferência? Foi o que eu disse e deveria ir. Por acaso o senhor sabe por que ele não esteve lá? Será que enviou alguma desculpa? E como é que eu vou saber? Eu posso lhe afirmar que ele falou que iria à conferência. Oh, sim, agora eu me lembro. Ele era esperado lá e várias pessoas notaram a sua ausência. Pensaram que talvez tivesse se resfriado. O tempo anda muito traiçoeiro. Ele estava prestes a voltar às suas críticas aos colegas. Mas o arcediago desligou. Mas o arcediago desligou. Ele havia descoberto um fato. Mas era um fato que pela primeira vez havia lhe provocado uma certa inquietação. O cônigo Penifader não compareceu à conferência de Lucer. E ele tinha mencionado que iria a essa conferência. Parecia extraordinário ao arcediago que ele não tivesse estado lá. Evidentemente, o velhote poderia ter embarcado no avião errado. Embora a companhia aérea tomasse o maior cuidado com seus passageiros e os pastorasse bem para evitar tais ocorrências. Será que o cônigo Penifader esqueceu o dia em que devia comparecer à conferência? Não era possível? Mas se isso realmente aconteceu? Para onde ele teria ido? Telefonou então para o aeroporto. A operação exigia muita paciência. E a ligação era transferida de uma sessão para a outra. E ao final, porém, o arcediago estava de posse de um fato definitivo. O cônigo Penifader reservou uma passagem de avião das nove e quarenta da noite do dia dezoito para Lucer. Mas não embarcou. Vamos nos adiantando, disse o arcediago Simons a Miss McCree, que pairava no fundo da cena. Vejamos então, com quem devo falar agora? Ah, esses telefonemas todos vão custar um dinheirão, comentou Miss McCree. Ah, sim, eu acredito que sim, concordou o arcediago Simons. Mas nós temos que rastreá-lo, compreende? Ele não é um menino. Ah, o senhor acha que terá realmente lhe acontecido alguma coisa? Ah, sim. Olha, eu espero que não. Eu creio mesmo que. Não aconteceu nada, senão a senhora já teria sabido. Ele... Bem, sempre levava consigo o nome e o endereço, não? Sim, senhor. Sempre levava cartões de visita. Levava cartas também. E objetos de todos os tipos na carteira. Bem, então, acho que não deve estar num hospital, disse o arcediago. Vejamos. Quando ele deixou o hotel, ele tomou um táxi para Atenaum. Vou telefonar para lá. No Atenaum, o arcediago Simons escolheu algumas informações definidas. O cônigo Penifadre, que era muito conhecido no clube, jantou ali às sete e meia na noite do dia 19. E foi então que acudiu ao espírito do arcediago, algo que ele passou por alto até então. A passagem aérea era para o dia 18. Mas foi no dia 19 que o cônigo saíra do Hotel Bertrand, num táxi para o Atenaum. Tendo mencionado que ia assistir à conferência em Lucero. Começava a aparecer alguma luz. Aquele pateta... Pensou o arcediago com seus botões, tendo, contudo, o maior cuidado de não dizer nada diante de Miss McCree. Enganou-se a dar. A conferência era no dia 19, disso eu tenho certeza. Provavelmente ele pensava que estava embarcando no dia 18. Ele se enganou em um dia. E o arcediago prosseguiu cuidadosamente na sua reconstituição. O cônigo deve ter ido ao Atenaum, jantou lá e de lá teria ido para a estação aérea de Quinsentor. E aí, provavelmente, tinham dito a ele que a sua passagem era para o dia anterior. E ele então compreendeu que a conferência a que pretendia assistir já havia terminado. Foi isso que aconteceu. Eu garanto. Disse o arcediago e explicou o seu raciocínio a Miss McCree que achou plausível. E agora? O que ele faria? Voltou ao hotel? Sugeriu Miss McCree. Não viria direto para cá? Quero dizer, direto para a estação de trem? Sim. Não, porque a bagagem dele estava no hotel. Pelo menos teria telefonado para que mandassem a bagagem. É verdade. Concordou o arcediago. Muito bem. Vamos admitir que as coisas se passaram deste modo. Ele saiu do aeroporto com sua bagagem e voltou ao hotel. Ou pelo menos iniciou o trajeto de regresso ao hotel. Talvez tenha jantado. Não, ele já havia jantado no Atenão. Muito bem. Voltou para o hotel, mas não chegou lá. Ele fez uma pausa e depois disse indeciso. Será que voltou mesmo? Parece que ninguém o viu por lá. O que aconteceu com ele, então, pelo caminho? Talvez possa ter encontrado alguém? Disse Miss McCree, também em dúvida. Sim, claro. É perfeitamente possível. Algum velho amigo que ele não via há muito tempo podia ter ido para o hotel ou para a casa desse amigo, mas não ficaria três dias lá. Não se esqueceria durante três dias de que havia deixado sua bagagem no Bertrand? Teria telefonado a respeito dela? Teria ido buscá-la? Ou, num ataque agudo de distração, teria vindo direto para casa? Três dias de silêncio? Isso é o que é inexplicável. Se ele sofreu um acidente? Sim, Miss McCree. Isso é perfeitamente possível. Podemos procurar nos hospitais. Mas a senhora não disse que ele andava sempre com uma porção de papéis de identificação? Hum, só vejo agora uma saída. Miss McCree. Olhou para ele e apreensivo. Bom, eu penso que... Disse brandamente o assediado. Penso que... Podemos recorrer à polícia. ... Dos, três, dois. ... ... ... ... Tchau, tchau.